Olá, queridos! Beleza? Agora você tá mais mal aí, dá mais exercício, exercício número 2 da aula 8, beleza? Será que esse material acompanha comigo? O olho humano tem dois tipos de células fotossensíveis, localizadas na retina. Os bastoneiros sensíveis à intensidade da luz e os cones sensíveis à frequência da luz, ou seja, às cores. A visão em cores é determinada pela existência em nossos dois órgãos visuais de três tipos de cones. Um deles é mais sensível à luz, cor vermelha, outro à luz verde e o terceiro à cor azul. Muito bem. Pedro, João e Maria, que usavam camisas nas cores branco, vermelho e verde, respectivamente, vão assistir a um filme. E ao entrarem na sala de cinema, esta encontra-se iluminada por uma luz monocromática verde, beleza? No interior da sala, as camisas de Pedro, João e Maria serão vistas, respectivamente, nas cores. Muito bem. Bom, meus três, vamos lá. O Pedro, ele está vestindo uma camisa branca, né? Por ele estar usando uma camisa branca, 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 voltou só a B, verde branca, beleza? Então, por ele estar vestindo só uma camisa branca, a camisa branca, a cor dela, ela reflete todas as outras cores que estão no nosso globo, né? Então, se ela reflete todas as outras cores, vai ser verde. Se a luz lá é verde, ela vai refletir verde. Beleza? O João, ele falou que estava com uma camisa vermelha. Vermelha. Então, se ela estava com uma camisa vermelha, ela não reflete a cor verde. Então, ela vai ser vista como uma cor preta, beleza? Vai ser convertida em uma cor preta. A Maria, que ela está vestida como uma camisa de cor verde, beleza? Então, ela está vestindo com uma camisa de cor verde, ou seja, ela vai refletir a própria cor verde. Beleza? Então, seria verde, preto e verde, alternativa A de amorzinho, A de amorzinho, beleza? Espero ter ajudado vocês no exercício aí. Valeu, tamo junto. É nóis! T middle, tá? Well, tchau. Tchau, tchau.